Em meio a alamedas, lugar de sonho e paz, Sob um verde que nunca se desfaz. Olhando teus cabelos que são sedais Te quero e só pra mim, Pra sempre e sem fim Nós dois a guarda destes querubins, Vivendo a vida no bairro Jardins. Este é o meu amor Tão claro como o céu Só pede dos teus beijos Este mel. Sob a garoa fina Este amor me alucina Entre abraços e beijos Te desejo E minha sempre minha Eu te vejo Sob a garoa fina Este amor me alucina Entre abraços e beijos Te desejo E minha sempre minha Eu te vejo Em minha sempre minha Em minha sempre minha Em minha sempre minha Eu te vejo 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 Eu te vejo